Música E a gente conversa agora com Nilo Ortiz, novo presidente do 1º de Maio, estamos na festa pós da nova diretoria Nilo. Boa noite, um prazer sempre conversar com o meu querido amigo. Fale sobre a emoção, retorno à presidência do 1º de Maio. Edmir, boa noite, boa noite aos nossos espectadores e aos nossos colegas aí. Bom, a emoção é muito grande, não tenha dúvida, eu fiquei fora 4 anos, não imaginava que pudesse retornar, mas uma marolazinha que começou no clube, formou-se uma onda e nos levou a chegar onde nós estamos aqui, com uma votação bastante expressiva. 53% né? 53% do voto válido, as duas chapas que concorreram conosco não atingiram a somatória com a nossa. Isso nos invaidece muito, eu fico muito feliz, eu e minha equipe, mas também nos dá uma responsabilidade bastante grande. E que juntos e com o apoio do associado, com certeza, o clube vai voltar a sorrir. Associados, podem ter certeza, 1º de Maio vai voltar a sorrir. Convido os amigos para assistir as matérias do evento nos próximos programas no Clique Noite. Parabéns, Nilo, obrigado, sucesso. Obrigado, Edmir. Obrigado. 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 Obrigado.